Música Eles vieram pedir apoio aos parlamentares. Representando os 485 policiais militares inválidos existentes no Estado, PMs inativos e dirigentes da associação que representa a classe, vieram à Assembleia Legislativa para reivindicar um benefício perdido. Desde que foi reestruturado o plano de carreira da categoria, a indenização por invalidez, que corresponde a 20% do salário, foi retirada. Para nós, já é uma diferença grande o nosso vencimento. A gente ganhava 3.085, com esse aumento que diz, foi um grande aumento, eu fui para 3.378 reais. Então, já faz uma grande diferença. A gente tem problema gasto com saúde, remédio, transporte. Segundo o coronel Eliseu Furquim, presidente da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares, a AMAI, o suprimento do auxílio invalidez foi orientação do governo. E agora é ele quem deve tomar providências. Diz a Paraná Providência que se suprimiu porque recebeu uma orientação do governo como um todo, especificamente da Procuradoria Geral do Estado. Logo, não existe mais auxílio invalidez. E essas pessoas já estão há 30 dias a receber, 60 agora com certeza, e se não houver uma providência rápida e urgente, ficarão também no próximo mês. Segundo o deputado professor Lemos, autor da emenda 29, a retirada do benefício foi um erro de interpretação, já que existe uma diferença entre verba remuneratória e indenizatória. A verba indenizatória, ela pode ser mantida, deve ser mantida, e ela não faz parte da cota única. Então, portanto, nós apresentamos uma indicação legislativa para que o governador imediatamente devolva os 20% desse benefício aos militares que foram para a reserva, motivados muitas vezes por tiros, né? Alguns não conseguem sequer levantar da cama, muitos estão em cadeira de rota. Esse 20% é devido aos nossos policiais e bombeiros militares e precisa ser devolvido urgentemente e retroativo a 1º de maio. Legenda Adriana Zanotto